A igreja me dure está lá com... A campanha de não me abertava de sair na casa... Não me dá para os tebólos... Para as tuas, para cada vez, de uma foto atrás... E que eu estou aqui embaixo e é um bom zubo... Não é coisa, irmão? É, eu falo, não sei, eu falo, não era assim... Não é coisa, irmão? É que eu achava bobo, eu não ganhei, o que eu estava lá, o que eu estava lá em cima, irmão? Uma criança é uma criança, mas ela não tem nada de ver com ela. Você não conseguiu fazer alguma coisa com a mãe? Ela me deu uma mulher, ela me deu uma garota para mim, ela me deu uma garota para mim, ela me deu uma garota para mim. Meu nome é R. Rahim, nós estamos aqui com a mãe, que a sua vida é realmente triste. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é bom? Obrigado, meu irmão. Eu me lembro de uma vez, eu tive uma unha, e eu me lembro de para fazer o que eu tive. Eu tenho um filho de mim, mas eu tenho um filho da minha mãe. Eu me levo para fazer um trabalho, um trabalho para fazer um trabalho de casa. Eu me lembro de me lembrar. Eu me lembro de fazer um trabalho que eu fiz. Eu não consegui fazer a minha vida. Mas eu não consegui fazer isso. Você é o meu filho? O meu filho foi 11 anos, eu sou a minha filha, e eu sou uma filha de 5 anos. Você disse uma filha? Uma filha de filha, ela não se chama a filha. Ela é uma filha, ela tem 3 anos. Ela não tem mais uma filha. Sim. Essa é a minha filha. É uma filha que foi compara. Você conseguiu usar todas as minhas de casa? Sim, eu consegui usar a casa. Eu não consegui usar a casa para o que eu posso deixar. Você conseguiu fazer o meu amigo? Não conseguiu fazer o meu amigo. Não conseguiu fazer o meu amigo. Eu falo que eles me falam. E o que você faz com a sua vida? Então, a gente tem que pagar tudo. O que você quer dizer isso? Eu te agradeço a todos. E eu te agradeço a todos que meu amor, que eu gostaria muito de ver todos os dias no dia a dia. Eu não conseguia fazer isso, porque eu não consigo conseguir minha filha. Eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Eu quero dizer, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Então, eu sou uma irmã, eu não tenho cinco filhos de nana, eu não tenho que viver com a cara. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu quero ajudar vocês com eles, como é minha mãe. O meu pai é um homem que é um homem que é maravilhoso. Eu não tenho certeza isso, minha mãe. Eu sou uma mãe, ela me deu uma mão para mim, e ele me deu uma mão para mim. Essa família foi conhecida até três dias, mas não foi um homem que não foi. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.